Agora você vai, então você tem todas as possibilidades para a resolução, né, de n-ésima potência do seno vezes m-ésima potência do cosseno para n-m naturais. Sim, pronto, já resolveu isso aí, esse caso já está resolvido, tá? Agora vamos aprender, e esse caso aqui, tá? Ele está incluído quando o m é zero, né, porque seno, todos os casos estão contemplados aqui. Com esses exemplos você já viu como é que procede. Agora vamos ver como é que sai integral da tangente para n natural. Tá bom? Então vamos considerar o n-par, n-par. Quem é a integral, vou fazer de preto aqui, quem é a integral da tangente ao quadrado? Aí você transforma para secante ao quadrado, porque a integral da secante ao quadrado é a tangente. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Então quem é a integral da tangente ao quadrado? Quem é a tangente ao quadrado em termos da secante? Secante ao quadrado menos 1. Então isso aqui fica a integral da secante ao quadrado de x, menos 1, integral em x. E quem é a integral da secante ao quadrado? Tangente. De x, menos x. Mais uma constante. Então você tem a integral da tangente ao quadrado. E aí a tangente à quarta. A tangente à quarta. É o mesmo procedimento. Vai usar a fórmula. Vai usar a fórmula que diz que... É a fórmula que você usou. Qual foi a fórmula que você usou? Não, porque a fórmula é... Você tem... Você tem cosseno ao quadrado. Mais seno ao quadrado. É uma... Aí divide por cosseno. Aí divide por cosseno. Aí fica 1 mais... Tg² igual a... Cercante ao quadrado. É isso que você está usando. Tá? É isso que você está usando. Tá? É isso aqui. Então veja como é que fica... A integral da... A integral da tangente à quarta. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever como sendo... Tangente ao quadrado vezes tangente ao quadrado. Por que isso? Porque você chega nessa daqui... E escreve como sendo... Tangente ao quadrado... Vezes quem? Cercante ao quadrado... Menos 1. Aí essa daqui você vai escrever o seguinte... Como sendo... Você quebra em duas. Tangente ao quadrado... Tangente ao quadrado de x... Vezes secante ao quadrado de x... Integral em x... Menos... A integral da... Tangente ao quadrado. Aqui você vai fazer a seguinte mudança. Você vai chamar u de tangente de x. Se u é tangente de x... Quem é o du? Então isso aqui é o du... Isso aqui é o u2. Experimentalmente. Tá? Com u igual a tangente. Viu? Com u igual a tangente... U igual a tangente de x. Quem é du? Cercante ao quadrado de x. E quem é... Tangente ao quadrado? U2. E quem é a integral de u2 em u? U3 sobre 3. Fazendo direto... Isso aqui dá o quê? Dá o cubo da tangente... Tangente à terceira... Sobre 3. Menos a integral da tangente ao quadrado. Mas tá lá, ó. Ali lá. Mostra, mostra lá. A integral da tangente ao quadrado. É a... É a tangente menos x. É a tangente de x menos x. Então isso aqui fica menos... Tangente de x mais x mais uma constante. Então tá aqui. Aí você vai pra tangente à sexta. E usa o mesmo... E procede da mesma maneira. Usa o mesmo procedimento. E o quê? E o quê? Vamos lá. Integral... Da tangente à sexta. Você escreve como? Tangente à quarta... Vezes tangente ao... Quadrado. E chega nessa tangente ao quadrado... Escreve como? Tangente à quarta... Vezes... Secante ao quadrado... Menos 1. Certo? Então vai ficar a integral da... Tangente à quarta de x... Vezes secante ao quadrado de x... Integral em x... Menos... A integral da... Tangente à quarta. E aí... A mesma mudança aqui. U igual a tangente de x... U igual a tangente de x... Quem é isso aqui? D.U. E aqui fica U à quarta. E a integral de U à quarta... Em U... É U à quinta sobre 5. Isto é... Essa integral é... Tangente... A quinta de x... Sobre 5. Menos a integral da tangente à quarta. Que está aqui, ó. Então fica como? Menos... Tangente à terceira... Em x... Sobre 3. Mais... Tangente de x... Mais uma constante. Então é um processo de recorrência... Mas você consegue... Dizer qual é o caso geral. Qual é a forma geral. Tá? Quem é... Quem é, ó... Daí... Vamos ver lá. Se você sabe daí... Quer dizer, desse processo... Se você pensar o que está acontecendo... Você... Quem é a integral da tangente à oitava? Você consegue me dar logo... O resposta direto? Tangente à sétima. A A começa com tangente à sétima... Sobre 7. Menos o quê? Tangente à quinta. Sobre 5. Mais... O quê? Tangente ao cubo. Tangente ao cubo de x... Sobre 3. Menos... Tangente de x... De x... Aí faltou uma coisa aqui. O que foi nessa, ó. O que foi nessa que faltou? Eu errei. Eu errei. Esqueci. Ó. Quando você substitui tangente à quarta... Que está aqui. Faltou o quê? Faltou... Menos x... Mais c. Tá? Correto? Esqueci. Havia esquecido. Então aqui fica menos tangente de x... E aqui vai ficar o quê? Mais x. Mais uma constante. Tá? Falha. Falha aqui. Ato falha. Porque a tangente à quarta, né? Então... De x... Integral da... Da... Da tangente à décima. Tangente à décima. Hã? Você acha que... Tangente à quinta... Tangente à quinta... Aí menos, né? Tangente à sétima. Sete. Mais o quê? Tangente à quinta. Sobre cinco. Menos. Menos o quê? Tangente à terceira. Sobre três. Sobre três. Né? Mais... Tangente de x. Menos x. Mais uma constante. Então fica só trocando. Tá? Você conseguiria calcular o limite da integral de tangente de... Como é? Limite. Uma coisa. Isso aí vai definida. Da integral de tangente de... Não, mas... Mas... Peraí, peraí. Não, não. Mas isso aí não tem limite, não, cara. Isso aí é... É... A integral indefinida é um conjunto de funções. É isso aí. No conjunto de funções. Lá? Agora vamos ver... Ímpar. Ímpar. Então, primeira coisa. No caso ímpar, você tem que ver quem é a integral da tangente. A integral da tangente, lembrando... Isso aí, lembrando. Já foi feito lá no cálculo 1. Isso aqui é o quê? Seno de x. Sobre o cosseno de x. Que eu posso escrever isso como sendo... Menos... 1 sobre o cosseno de x. Vezes o quê? Menos seno de x, dx. Aí a mudança aqui... Quem é, hein? É u igual... A seno de x. Pois com isso, quem é du? Opa! O igual ao cosseno. Pois com isso, du é menos o seno de x, dx. Por isso que eu... Ó, isso aqui é o du. E isso tudo é quem? É 1 sobre u. E qual é a integral de 1 sobre u em relação ao u? Logaritmo natural... Do módulo de u. Aí tem o menos na frente. Logaritmo natural do módulo de u, mais uma constante. Tem o menos na frente, ó. Não esqueça. Então isso fica menos... Da direita aqui. Isso fica igual a menos... Menos o logaritmo natural do módulo de quem, hein? Do cosseno de x. Mais uma constante. Acontece que esse menos é a multiplicação por menos 1. Que entra no logaritmo como expoente. Propriedade do logaritmo natural. Dos logaritmos. Então isso aqui é o logaritmo natural do módulo do inverso do cosseno. Do módulo do inverso do cosseno, que é o módulo da secante. Então você tem essa forma. A integral da tangente é o logaritmo natural do módulo da... Assim. Falta aqui parênteses. Obrigado. Pronto. Vamos para as potências ímpares. Já comecei com uma, né? Aí a integral da tangente ao cubo. O mesmo procedimento. Separa uma tangente ao quadrado. Mesmo que você fez. E aí vai usar recorrência. Então... A integral da... Tangente ao cubo. Quanto tempo aí? Pronto. Então deixa rolar aí. Então fica... Tangente ao cubo, né? Então vai ficar o quê? Tangente... Vezes quem? Tangente ao quadrado. E essa tangente ao quadrado, eu transformo para... Quadrado da secante. Então fica... Integral da... Tangente de x. Vezes quem? Secante ao quadrado de x. Menos 1. Integral em x. Então isso aqui fica... Ó... A integral de quem? Da tangente de x. Secante ao quadrado de x. É em x. Menos a integral da tangente. Quando eu multiplico, né? Menos a integral da tangente. Tá? Porque fica... Tangente vezes secante ao quadrado. Está aqui. Integral. E tangente vezes 1. Está aqui. Integral. Só que essa mudança... Com 1 igual a tangente... Isso aqui é o du. Integral de u du. U2 sobre 2. Então isso é... Tangente ao quadrado... De x sobre 2. Tá? Menos a integral da tangente. Qual é a integral da tangente? Logaritmo natural de quem? Do módulo da... Secante. Mais uma constante. Tá? Entendido, hein? Encerra aí. Encerra... Não, só encerra, mas não começa agora não. Deixa eu... Desc tiny pequenos... Desc tiny pequenos. DescProfi...